Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado criptomundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai repercutir um pouco mais sobre o caso da Binance, que tinha interrompido o depósito e saque utilizando o real da sua plataforma e ontem, no dia 24 de junho, anunciou um novo parceiro para fazer a retomada desses depósitos e desses saques. A parceria com o Banco Capitual foi interrompida e aí está rolando uma troca de farpas entre os dois lados. A Binance acusa o Capitual e fala que inclusive vai tomar medidas legais para proteger os seus clientes. E o Banco Capitual fala que o problema não é dele, que inclusive ele tem outros dois clientes que são exchanges internacionais que estão operando normalmente no Brasil. Então ainda tem um entreveiro aí que a gente ainda vai ter provavelmente mais alguns capítulos sobre esse arco da história. E a Binance anunciou ontem, dia 24, que fechou com outro parceiro para fazer essa retomada de serviço. E o parceiro é a Latam Gateway, que apesar de eu não ser muito conhecido no meio de criptomoedas, ele é um gateway bastante famoso, que faz inclusive a intermediação para Electronic Arts, para Steam. Então para quem costuma comprar jogos online, para quem conhece mais desse setor, já conhece a Latam Gateway. Então de qualquer forma isso vai ser de forma gradativa, não vão ser todos os usuários ao mesmo tempo que vão ter essa liberação, mas você que está com um real na Binance e quer fazer o saque de lá apenas em real, não quer transformar em cripto e jogar para outro exchange e fazer esse saque, então quer dizer que nos próximos dias você já vai ter essa opção provavelmente do Pix novamente. Então fique atento e não deixe aqui de dar o seu feedback para a gente se você conseguiu fazer esse seu saque para a sua conta bancária ou não. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma outra retomada, dessa vez da Ronin, a equipe da Ronin, que é uma sidechain ligada ao Ethereum, que hospeda o jogo Play to Earn X Infinity, que é aquele joguinho que parece um Pokémon que no ano de 2021 viralizou, anunciou que planeja reabrir a Bridge na próxima semana. Se o lançamento se confirmar, ele vai ocorrer três meses depois da Ronin ter sofrido um ataque hack de mais de 600 milhões de dólares. Após o ataque, a equipe anunciou algumas medidas para melhorar a segurança da rede. Isso incluiu, por exemplo, a adição de cinco novos validadores, porque o ataque foi feito justamente em cima da baixa quantidade de validadores que a Bridge tinha. Abre aspas. Nossa equipe de engenharia tem trabalhado duro para preparar a ponte até a Bridge para reabrir. Fecha aspas. A expectativa é que até o dia 28 de junho também, ou seja, já logo no início da próxima semana, os usuários afetados comecem a receber os reembolsos. Apesar disso, ainda não foram dados informações, detalhes mais precisos de como isso vai acontecer. Falando ainda em outras redes, a rede da Solana, que é a Sol, que é um dos maiores criptoativos do mercado, anunciou um novo aparelho de celular com design focado na chamada Web3. A Web3 refere-se ao futuro da internet, que na verdade já está em desenvolvimento. Seu foco é a descentralização possibilitada pela tecnologia blockchain e conteúdos desenvolvidos pelos usuários. A ideia é que as pessoas possam usar a internet sem abrir mão de seus dados. E é justamente essa a ideia da Solana com o seu celular, que o nome é Saga, o nome do projeto de celular. Vai ser baseado em Android e a previsão é que ele chegue ao mercado por cerca de mil dólares ao longo de 2023. O Saga vai ter uma tela de 6.6 polegadas, 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a notícia principal, a notícia do título do episódio, que você já deve ter visto, é que agora os clientes da caixa vão poder usar os pontos do cartão, ou seja, vão poder usar as suas milhas para comprar Bitcoin Ethereum por meio da parceria entre o banco e o DOTS. O mínimo agora é de 500 pontos, metade do que era preciso antes. Portanto, é possível resgatar produtos, serviços, voucher ou cashback de uma forma bem mais rápida. A transferência de um ponto acumulado no programa caixa por um DOTS. E o catálogo da empresa conta com diversas recompensas para trocá-la a partir de 500 DOTS. Entre eles, além de Bitcoin Ethereum, é possível fazer recarga de celular, vale compras em supermercado, impostos de combustíveis, conversão real direto na sua conta e outras opções. Vale ressaltar que essa parceria que possibilita que você transforme os seus pontos DOTS em Bitcoin Ethereum é feita com a exchange Foxbit, que é, sem sombra de dúvida, uma das mais tradicionais do mercado brasileiro e que recentemente foi aportada, foi investida pela OKEx, que é também uma das maiores exchanges do mundo. Então agora você que tem cartão da caixa pode transformar a sua milhagem, a sua pontuação em DOTS e os seus pontos DOTS você pode transformar em Bitcoin, você pode transformar em Ether. Esse foi o Cripto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e eu vejo vocês na próxima segunda-feira. E aí Obrigado.